Varanda Restaurante Pizzaria. Visite-nos e conheça a nossa diversificada gastronomia. Carnes, massas, sushi e as pizzas mais saborosas. Funcionando de domingo a domingo, das 11 às 23 horas. Um ambiente para quem tem bom gosto. Varanda Restaurante Pizzaria Caruaru, Avenida Portugal, 976, Bairro Universitário. Delivery pelo WhatsApp, 999808707. Siga-nos no Instagram, arroba Varanda Caruaru.